E aí galera, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui no canal E dessa vez o vídeo é um tema aí, um assunto muito brabo aí que eu nunca falei no canal É um tipo de treino aí, mas desenvolve outras capacidades Além da hipertrofia e força e equilíbrio que vocês estão acostumados aí dos treinos que eu passo no canal de caristenia Que são flexões, barras, outras coisas Mais ou menos é mais força, hipertrofia Hoje a capacidade motora que a gente vai trabalhar, que vai treinar vai ser a coordenação galera Quem aí não sabe escrever com a mão esquerda? Quem aí é foda, mas escrever com a mão esquerda não consegue fazer nada com a mão boba aí Ou seja, se você é destra ou cunhoto com a outra mão aí que você não usa, que você usa pouco Você não consegue fazer nada Hoje a gente vai treinar isso É um treino aí que vai ajudar muito a melhorar as capacidades motoras Ou seja, você vai ser um cara ambidestro O que é ambidestro? É um cara que é bom com as duas mãos aí, que não diferencia duas mãos Eu vou iniciar um projeto aqui no canal que vai durar até o final do ano aí, tá? Eu vou tentar melhorar essa minha mãozinha boba aqui, minha mãozinha esquerda, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer escrita com ela e escovar os dentes durante esses dois meses aí pra acabar o ano, tá? Na verdade, três, né? Outubro, novembro, três meses aí pra acabar o ano Vou explicar pra vocês daqui a pouquinho como vai funcionar Porque vai ser da hora pra caralho, tô meio animado com esse projeto E antes de mais nada, aqui na descrição tem um link aí do meu ebook gratuito de calistenia Que eu fiz já há um tempo aqui Tá gratuito ainda, galera, então baixa que vai te ajudar muito nos treinos de calistenia Beleza? E outra coisa, galera, tô fazendo live todo sábado aqui no canal Eu faço uma enquete no Instagram aí, vamos supor, costas ou abdômen? Vocês votam lá que quem ganhou foi costas a última live Então o próximo eu acho que eu vou fazer é uma enquete de abdômen e pernas aí Pra ver qual treino vocês querem A live é todo sábado às quatro e meia da tarde Vocês treinem junto comigo, tá? Eu procuro fazer um treino bem sem equipamento nenhum De costas teve barra, infelizmente Porque é difícil treinar costas sem barra, tá? Mas o de abdômen e de pernas não vai ter nenhum equipamento Dá pra todo mundo fazer Beleza? Então eu espero vocês lá todo sábado às quatro e meia, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar como vai funcionar esse projeto aí Bora lá, bora treinar, galera, vamos lá Bem galera, nosso projeto vai começar aqui, tá? Vai começar no papel Todos os dias eu vou escrever dez vezes uma frase de efeito aqui Nesse caderno com a mão esquerda, tá? A frase será Todos os dias, independente da situação, serei a minha melhor versão Entendeu? É uma frase que vai me ajudar e me motivar Uma frase que vai grudar na minha cabeça E eu vou levar o pé da letra todos os dias Essa frase Tentando sempre escrever com a mão esquerda Tá? Então vamos começar esse projeto Depois eu vou lá escovar os dentes Tentar escovar com a mão esquerda Vai ser um baita trem Demorou? Bem galera, essa aqui é a minha letra Pra quem não conhece, tá? Já não é uma letra muito bonita Então vamos tentar chegar pelo menos perto disso Nas outras escritas, tá? E outra coisa que eu quero fazer com a mão esquerda Que eu já faço com a direita É o pen spinning aí com a caneta Que eu faço passagem dos dedos, tá? Então tá a caneta aqui no dedinho Ela passa entre todos os dedos Bem rápido aí E o giro do dedão Você passa Você joga com o dedo aqui do meio Joga por trás E pega do outro lado a caneta com o dedão Esse aqui dá pra fazer com a esquerda Às vezes eu consigo É só uma questão de prática Esse aqui rapidinho você pega Aí ó, já peguei Já consegui fazer uma Duas Três Mas O sonic Que é esse movimento aqui Que é passar entre os dedos Tá bem Tá bem precário com a outra mão Vocês podem ver aqui, ó Nossa, mó boa Olha a diferença com essa aqui, ó Olha isso Bem Não que essa também esteja perfeita, né? Mas Tá três mil vezes melhor que a outra E tem um detalhe, né? Eu tô fazendo Não olhando pra minha mão Eu tô olhando pra câmera aí Pro visor da câmera Que tá olhando pra minha mão Então é mais ou menos isso aqui O sonic E o thumb pass Sonic E thumb pass Esse aqui vai O thumb pass Mas Mas o sonic Não vai Então vamos lá Vou começar a escrita aí E já mostro pra vocês Mais ou menos Como tá E tá um inferno Bom, galera Só pra atualizar aqui vocês Já fiz o dia 1 inteiro, tá? Tá bem merda a escrita Tô demorando muito aí Pra fazer Ah, e eu corrigi também Que eu tinha errado Eu tinha colocado Independente É independente, tá? Então É isso aí E eu fiz três dias já Tô no quarto dia agora Ainda vou fazer Mas aí só pra vocês verem Como tá Se tá melhorando ou não Vai aos poucos, né? A mudança Vocês vão ver De dez em dez dias Eu acho Aquele foi o dia 2 Esse é o dia 3 Dia 3 tá mais Um pouco mais bonitinho Mas mesmo assim Vamos que vamos, galera Não pode desistir, não E bora Mano, muito estranho, né? Não pode desistir, não Mas nunca acabei Nunca acabei E a mão E pra quem tá troando Falando Nossa, Lucy Mas você vai ficar com carência você não está escovando direito com a outra mão, você não consegue. Isso aqui é uma escovada extra, não era nem para eu estar escovando os dentes. Estou escovando de alegre, então, com as outras eu faço com a esquerda e depois vou com a direita para escovar direito. Então, fiquem em Draco Grilho, senão eu vou pegar a cara por causa disso, beleza? E esse é o vídeo de hoje, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês entrem comigo nesse projeto aí, vai ser bem divertido. Vai dar um trabalhinho, você vai ter que gastar pelo menos uma meia hora do seu dia, uns 20 minutos. O que mais vai demorar vai ser escrever as 10 frases ali, tá? Então, é isso, galera. Todo mês, no começo do mês que vem, eu vou postar aí a evolução como está e depois no outro mês também a evolução. Roqueirinha, cala a boca! Cala o bico! Nossa, filhinha, não para de falar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a ideia aí. Deixa o like para fortalecer. E não se esqueçam, em todo sábado, 4h30, estou fazendo live aqui no YouTube mesmo, beleza? É nóis! E bora treinar! Fui!